O confronto foi no setor Buenavista, em Goiânia, e começou quando cinco pessoas que estavam neste carro foram abordadas pela Rotam. Este casal foi preso e outros três homens trocaram tiros com a polícia dentro de uma região de mata. Um deles é Márcio Lacerda de Souza, morto no confronto. Segundo a Rotam, ele estava com esta arma de fogo. Outros dois conseguiram fugir. Além do carro roubado e de uma arma de fogo recuperada pela polícia, eles também encontraram todo esse material aqui dentro do carro. Este carro onde estavam esses criminosos. Olha, aqui no início a gente já vê as máscaras que eles possivelmente usavam para cometer assaltos em comércios em várias regiões aqui da capital. E chama a atenção também do entorpecente, ao lado do entorpecente aqui, aquela braçadeira de um vigilante. Que, de acordo com a polícia, eles teriam roubado de um segurança em um desses assaltos. E este boné aqui, nós temos as imagens do circuito de segurança de um assalto a um posto de combustíveis. O assaltante usava uma roupa semelhante ao suspeito, que trocou tiros com a polícia hoje e acabou morrendo. As informações são de que o grupo iria matar rivais de uma facção criminosa. Aconteceu que a gente ia sair atrás de uns indivíduos que falaram que iam matar a gente. Só que não deu certo, porque no começo desse trajeto aí a gente já foi abordado pelos policiais e revadimos do local. Esse gordinho que chegou com esse carro lá e veio com essa bagunça toda, ele estava com guerra, veio corrido para cá, entendeu? Aí foi pedir um apoio, uma casa para poder ficar. Eu falei, não, vou deixar você ficar lá em casa uns dias até você arrumar um lugar para você ficar. E os outros rapazes lá desse setor que nós moramos, viu andando, mas ele já tinha guerra com ele, criou comigo também. Falou que ia me matar, começou a ameaçar e foi, falou, vou dar R$ 15,00 para você e você me leva lá. Eu vou resolver. Eles seriam assaltantes de comércio e um dos roubos que o suspeito confirma é este. Eles chegam armados, abordam e ameaçam as vítimas. Depois do crime, fogem a pé. O carro onde os criminosos estavam é este aqui. Um veículo que foi roubado no último dia 16 para que eles cometessem outros crimes. Inclusive, a polícia levantou informação de que eles tinham acabado de roubar um comércio e tinham comemorado este comércio antes de sair para matar duas pessoas. Momento em que foram abordados pela Rotam. A placa do veículo já estava clonada e eles só pararam porque se envolveram em um acidente. Você sabe que vocês estavam em um carro roubado? Eu não chegava a saber disso, porque o rapaz que falava que era dono deste carro, o gordinho, ele sumiu.